Você tem dificuldade de entender algumas parábolas de Jesus? Meu nome é Patrícia Jacobi e se você tem essa dificuldade, fica ligado que eu vou começar uma playlist nova aqui no canal com estudos sobre as parábolas de Jesus. Pouco a pouco farei vídeos explicando cada uma delas para você entender tudo sobre as preciosidades que Jesus quer ensinar para você e para mim. Curtiu a ideia? Então já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo, beleza? E para começar, vamos falar um pouco sobre a parábola do semeador. Se curtiu o tema, já clica aí no gostei para eu saber que você está afim mesmo dessa playlist sobre as parábolas de Jesus. A parábola do semeador é uma das parábolas de Jesus registradas nos evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas. E fazendo um parênteses, eles têm esse nome por conterem uma grande quantidade de histórias em comum e muitas vezes na mesma sequência. O significado da parábola do semeador fala sobre como o evangelho é recebido em diferentes aspectos. Essa é uma parábola que o próprio Jesus explicou claramente seu significado. Na parábola do semeador, Jesus falou sobre um homem que saiu a semear. Enquanto o homem semeava, uma parte das sementes caiu ao pé do caminho. Então vieram as aves e comeram as sementes que caíram. Outra parte das sementes caiu em meio às pedras, onde não havia terra suficiente. Essas sementes logo germinaram, mas foram queimadas rapidamente pelo sol, porque não tinham raízes. Outra parte da semente acabou caindo entre espinhos. Os espinhos cresceram e acabaram sufocando as sementes que tinham caído ali. Finalmente, outra parte das sementes caiu em boa terra. Essas sementes germinaram, cresceram e deram fruto. Um a cem, outro a sessenta e outro a trinta. Jesus termina a parábola do semeador com a conhecida exortação. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vejamos em qual contexto foi contada a parábola do semeador. Jesus contou essa parábola quando discursou para uma grande multidão à beira-mar. Ele entrou em um barco e a multidão ficou em pé na praia, escutando suas palavras. Naquele dia, Jesus ensinou muitas coisas acerca do reino dos céus através de parábolas. E a gente vai estudar muitas outras delas aqui no canal. Em sua narrativa, é possível perceber claramente a forma com que Jesus aplicou elementos do cotidiano das pessoas que ouviam as suas palavras. A figura do semeador que saiu a semear realmente era muito familiar aos seus ouvintes. O semeador semeava sementes com a própria mão. E, inevitavelmente, algumas sementes acabavam caindo pelos pequenos caminhos que cortavam os campos. Essas trilhas não eram alcançadas pelo arado e os agricultores utilizavam elas para percorrerem a plantação. O solo desses caminhos era duro e as sementes não penetravam nele. Por isso, facilmente serviam de alimento para os pássaros. Jesus também diz que algumas sementes caíram no meio das pedras. Essa era uma característica típica da Palestina. Havia muito solo rochoso que acabava ficando muito próximo do terreno de cultivo. As sementes que caíam nessa parte do solo logo brotavam por causa da fina camada de terra. Mas pela falta de raízes, acabavam definhando no sol. Por vezes, algumas raízes de espinhos também tomavam parte do terreno de uma plantação. Essas ervas de ninhas acabavam sufocando parte das sementes. As sementes que caíam em solo fértil germinavam e produziam bons resultados. Agora eu vou te contar a explicação e o significado da parábola do semeador, que, na verdade, o próprio Senhor Jesus Cristo já contou. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já clica aí no botãozinho vermelho escrito inscreva-se, beleza? Bom, apesar de Jesus ter contado a parábola à multidão, ele explicou seu significado apenas aos seus discípulos. Jesus explicou que quando alguém ouve a mensagem do reino, mas não entende, o maligno vem e arrebata o que foi semeado em seu coração. Tal como as aves comem as sementes que caem pelo caminho. São pessoas que possuem um coração insensível, que não respondem positivamente ao convite do Evangelho. Essas pessoas nem mesmo refletem na mensagem anunciada. Já o solo rochoso no qual algumas sementes caíram representa aquela pessoa que, ao ouvir a mensagem, rapidamente e impulsivamente a recebe com alegria. Mas pela falta de raiz, isso dura pouco tempo. Logo que surge a aflição ou a perseguição por causa da mensagem, essa pessoa se ofende e a abandona. Essa pessoa possui um coração impulsivo que, no calor da emoção, acaba recebendo superficialmente a mensagem. Uma vez que a emoção passa, ela volta à sua vida antiga de pecado. Há também aquela pessoa que ouve a palavra, mas as preocupações deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando ela infrutífera. Essa pessoa possui um coração muito ocupado com as coisas dessa vida, fascinadas com desejos terrenos e ilusões de riquezas. Ela despreza o verdadeiro tesouro que poderia encontrar. Esse é aquele que foi semeado entre os espinhos. Contudo, o exemplo da semente que foi semeada em bom solo representa aquele que ouve e atende a mensagem. Esse dá fruto, produzindo em um caso a 100, em outro a 60 e outro a 30. Aqui já há uma clara indicação do significado de três elementos dessa parábola. Primeiro, a semente é uma representação da palavra de Deus. Segundo, o semeador é uma figura do próprio Cristo e, consequentemente, de todo aquele que se ocupa do serviço de proclamar o Evangelho. Terceiro, o solo citado na parábola do semeador, cada qual com sua particularidade, é uma indicação do coração humano. A parábola do semeador traz lições muito importantes. Ela nos ensina que a semente do Evangelho alcança diferentes solos e apresenta resultados distintos em cada um deles. A maioria das pessoas, por diversos motivos, não recebe as boas novas para a salvação. Ela também nos mostra que a frutificação é uma marca do verdadeiro cristão. Todo genuíno discípulo de Jesus Cristo necessariamente irá frutificar para a glória de Deus. O próprio Jesus fala claramente disso na alegoria da videira e os ramos, lá em João 15. Todavia, o grau de frutificação não é igual para todos. Uns produzem 100%, outros 60% e outros 30%. E a gente pode aplicar muito bem essa parábola aqui no canal Desenhando a Bíblia. De forma prática, a gente pode dizer que esse canal é o semeador. A mensagem que eu estou passando semana após semana são sementes. E o seu coração é o solo. E eu realmente espero que essas sementes estejam encontrando bons solos e que você dê muitos frutos. Conta para mim aí nos comentários, qual a parábola que você gostaria de ver contada e explicada aqui no canal. Se você precisa de um vídeo institucional, publicitário e educativo, entre em contato comigo através do e-mail desenhandoabiblia.br arroba gmail.com Deus abençoe a sua vida e até a próxima!